O apóstolo, irmãos, no tempo passado, foi para nós uma verdadeira força, que nós sabemos qual pensou de Deus uma iluminação tão perfeita que se tornou realmente, irmãos, portador de muitos ensinamentos, e mais do que ensinamentos, doutrinações que fazem com que o Evangelho de Cristo, pelas suas recomendações de Paulo, seja cada vez mais aprevoado, segundo aquilo que são as organizações do convívio cristão. O Evangelho nos traz, irmãos, as andanças do Senhor Jesus, os movimentos que Ele fez, a forma como Ele conduziu a sua orientação e deu a eles todo o amparo e socorro que nós sabemos nos faz gratificados. Quando lemos uma parábola, quando vemos o Senhor Jesus manifestar contra os espíritos contrários, quando observamos o Senhor disputando com os fariseus, quando vemos as consequências das transformações que buscavam ser Jesus, dos homens que muitas vezes queriam vê-Lo, e para isso arquitetavam até planejamentos para estar com Ele, para vermos também como Ele se ajuntava aos publicanos e tornavam-os muitas vezes conhecedores de uma fonte que eles não tinham. Cristo assim apregoou o Evangelho e com essa evangelização, irmãos, o Senhor permitiu que fossem constituídos grupos, como sendo rei e igrejas, por todas as nações, e Paulo, por misericórdia de Deus, foi o portador de toda boa semente da Palavra de Deus. E quando consequentemente, irmãos, Ele teve sobre si, como nós sabemos, a doutrina vem através das epístolas, pois quando o convívio começou a se alastrar sobre todo o povo na terra, carecia-se de ter consequências, regras, direções para que tudo se fizesse bem, pela igreja de Cristo, a verdadeira igreja que professa toda a linha doutrinária e estabelece na terra um caminho diferente dos caminhos humanos e carnais, um caminho onde, por misericórdia, pela doutrina que vem pelas epístolas, faz com que aquele que tenha ordenança na sua comunhão encontre, como nós encontramos, um caminho que, pelas virtudes do Espírito Santo, nos faz trilhar conscientes de que estamos servindo ao Deus vivo, da forma como Ele preparou ser orientado desde o princípio das formações das igrejas antigas. E essa fundamentação, Paulo, aqui nesse tempo, gratificava-se, porque, embora ele tinha todo o trabalho, todo o esforço, de repente ele se viu preso, não uma vez, naufragou, não uma vez, foi açoitado, não uma vez, teve realmente sua vida posta em risco, não uma vez, e por isso ele sentia, irmãos, que tudo aquilo que eles faziam contra ele para poder dar como sendo um castigo, transformava-se, transformava numa força para aqueles que estavam vindo, e percebiam que aquilo que acontecia com ele, era para que ele, não esmorecendo, tornasse um exemplo para todos. E nós sabemos, irmãos, que nós somos, perdoe-nos a expressão, irmãos, muitas vezes, covardes, porque por pouco nós aqui, na nossa convivência na fé, por pouco que nós somos afligidos, provados, ou até mesmo envolvidos em algumas situações diferentes, por pouco, nós nos embravecemos, nós nos gesticulamos, nós até mesmo se tornamos indóceis, e por isso, nos molda o Senhor nesta palavra hoje. Espera a igreja, na palavra que o Senhor nos põe em frente, e cada um de nós nesta noite, paremos de reclamar. Glória ao nome do Senhor, achando que a nossa vida é algo que merecia coisa melhor. Irmãos, te diz o Senhor, você tem aquilo que eu te dei, você está naquilo que eu te coloquei. Posso te livrar, posso te libertar, diz o Senhor pela palavra, mas será que você chegou ao limite de poder confiar na minha palavra? Ou você simplesmente quer sofrer pouco, achar que tudo é difícil, e sendo você reclamante, alcance pela reclamação o socorro de Deus? O Senhor te aconselha como Paulo aconselhou aos demais, ao invés de você querer alcançar aquilo que é Teu, pela minha preparação, pela reclamação, alcance pela glorificação. Glória ao nome do Senhor, vamos glorificar a Deus, irmãos, vamos dar graças porque estamos aqui, irmão. Irmãos, nesses últimos tempos nós tivemos tanto envolvidos em hospitais, que dá doa de ver as famílias quando terminam a carreira de alguém naquilo que seria uma esperança antiga. Irmão, irmão, e você e eu, e nós que aqui estamos, estamos com a nossa saúde perfeita, com os nossos olhos enxergando, com o nosso pulmão respirando o ar gratuito que o Senhor fornece na terra, com a nossa boca falando, com o nosso pensamento normal. Irmão, irmão, para de reclamar, glória ao nome de Deus. Abre o teu coração para que aquilo que é Teu, Deus, seja manifesto. Paulo sabia que as prisões que ele tinha eram realmente todas elas, irmãos, por condenação daquilo que era o proveito que o Evangelho fazia na terra. Irmão, irmã, haja como sendo você também, nós todos, alguém que tem prazer não em sofrer, porque ninguém quer sofrer, mas se tivermos que sofrer, glória ao nome de Deus, vamos dar ao Senhor o nosso glorificar e não o nosso reclamar. Irmão, irmão, batemos a porta do Senhor como sendo alguém que quer realmente alcançar uma melhor opção na terra, uma maior força, mas não por reclamar do que temos, irmão. Se você respira, se você pode falar, se você tem na tua mente a lucidez de que tudo pode mudar pela palavra, creia que esta palavra pode mudar a tua vida agora. Na formação da fé, na estrutura da graça, na comunhão do Espírito, faça valer em ti aquilo que o Senhor mesmo potenciou no mundo. É tão importante, irmãos, vermos aquilo que o Senhor nos prega, muitas vezes por libertar um coxo, por fazer ressuscitar o morto, por fazer sair da sepultura alguém que já tava há quatro dias. É muito importante, mas mais importante é dizer, irmão, irmã, faz como o Senhor deu a Maria, escolhe a boa parte de tudo que nós estamos vivendo. Não fique ansiosa nem reforçada com as coisas desta vida, porque elas têm limite, elas vão acontecer a seu tempo. A seu tempo você melhorará, a seu tempo você terá mais a prazer, será mais a parte parente da presença de Deus. A seu tempo você será até mais idônimo e mais idônea. A seu tempo você chegará num limite em que te buscarão para conselho, te buscarão para oração, te buscarão, o Senhor fala agora até pregando com profecia, alguém te buscarão, alguém te buscará para que você o unja. Glória ao nome de Deus. E você lembrará dessa palavra, você lembrará do dia em que você esteve congregado e você vinha com muita prova, muita luta, muita dor, e disse ao Senhor, Senhor, eu não quero reclamar, eu quero te glorificar. E essa é a palavra que você vai guardar na tua mente, no teu coração. Se aqui eu não sei, se em outra localidade eu não sei, mas que o Senhor manda dizer aquilo pela virtude dessa palavra, você vai um dia, glória ao nome de Deus. Você terá sobre si aquilo que o Senhor deu aos seus discípulos, como no campo do traçado, alguém foi ao Senhor e pediu que o outro fosse doutrinado a respeito da unção. E na unção, como aqueles dizerem claramente, está entre vós alguém enfermo. Chama os prebíteros da igreja, esses orarão, girão com azeite e a fé, a oração da fé levantará o enfermo. E se eu cometer algum pecado, lhe será perdoado. Glória ao nome de Deus, irmão. O Senhor nos dá de falar com clareza, a tua prova poderá ser duradoura. Ou mais ainda, a tua prova não pode terminar no dia de hoje, mas ela começa a ser instituída como algo que vai acabar. Um tempo, Deus diz, com paciência, você possuirá a sua libertação. Com paciência, você verá a minha glória na tua caminhada. Com minha tua paciência, você enxergará aquilo que você não vê com os teus olhos da carne. E nós sabemos, irmãos, que pelo Espírito, quem entrou aqui hoje, recebe essa doutrina. Mais uma vez o Senhor fala, irmãos, para encerrar essa santa palavra. Para de reclamar. Para de reclamar. Mas, Senhor, tu me dás algum motivo para que eu pare de reclamar. Te dou, diz o Senhor. Te dou um motivo. Muito simples e claro. O motivo é, eu sou o teu pastor e nada te trocará. Esta é a confirmação, esse é o movimento que Deus faz entre nós nesta noite. Paulo ficava em dúvida se ele tinha que partir, quer dizer, ele tinha consciência de que ele era importante nesta hora. Te diz o Senhor. Senhor, aqui eu tenho um povo que tem importância na minha obra. Você é importante para Deus. Você tem no seu significado de vida uma condição específica. O Senhor, pode-se como disse na sua palavra, o Senhor Jesus disse, se vós se calares, as pedras clamarão. Mas, se diz o Senhor, eu sei que eu não preciso das pedras na igreja de hoje, aqui nesta casa de nós. Glória. Não serão as pedras que clamarão, são as tuas bocas, igreja. É a tua virtude que vai tocar na orla do vestido do Senhor. É o teu agradecimento que chegará ao ouvido de Deus, como sendo um incenso de sua vida. E ele dirá com clareza o que tem tentado contra a nossa comunhão com Deus. Viste a minha igreja do Jardim dos Oliveiras hoje. Viste. É claro, tu despregas a ele sempre misericórdia. É, mas você, o adversário nosso, tocou em todos nós que estamos aqui. Mas todos nós, tocados pelo inimigo, não nos fizemos de ressarço. Mas viemos à casa de oração. Você chegou aqui, a tua glória, a tua manifestação, aceita os ouvidos de Deus. Glória! Aleluia! Glória e calma a Mãe! Santo, santo é o Senhor Deus! Aleluia! Deus seja louvado! Amém! Unidos agradecemos a Deus pelo culto e pela palavra que Ele nos tem mandado. A igreja fica em comunhão e o amém. Irmãos, por favor, expressem a Deus aquele a quem o Senhor chama uma fonte de oração que nós possamos dizer dom de Deus na igreja. Unidos, vamos a Deus em oração. Amém! 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 E Amém! 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 Célie! A CIDADE NO BRASIL